Ei, que coisa, hein? Olha só o que o governo quer fazer. Fim da estabilidade valerá para novos servidores públicos, diz Bolsonaro. Governo estuda aumentar prazo do estado de probatório para 6 ou 10 anos. Presidente defende reforma administrativa como próximo passo do governo. Ah, eu sinceramente, viu, eu tenho minhas ressalvas quanto a esse negócio aí. Embora a grande maioria das pessoas acham que o servidor público tem moleza, né? Eu sinceramente não vejo, assim, com muitos bons olhos esse negócio de acabar com a estabilidade do funcionamento livre público. Por quê? Cara, você imaginou, assim, todo político que entra lá vai querer trocar tudo mundo, cara? É muita gente. Vai virar um cabide de emprego esse negócio? É, assim, pior do que é hoje. Hoje que com um pouco de funcionário que os caras conseguem colocar lá durante a gestão deles, né? Quando eles estão com deputado, senador, seu presidente, qualquer político. Tem uns assessores lá que pode colocar que não são concursados. Já dá esse rolo todo que está dando aí, com o Queiroz, por exemplo. Mais ou menos nessa base. Aí você imagina, o cara, ele pode mandar embora o que ele quiser. Imaginou a perseguição política que pode ter nesse negócio? Não é. O concurso público, ele foi criado justamente para o funcionário poder trabalhar em paz. Independentemente do político que entrar ali ou não. Agora, todo político que entrar vai trocar todo o funcionalismo. Eu acho que vai ficar mais caro o modo que o peixe. O pessoal fica aí revoltadinho com o funcionário público, que é moleza. Cara, não é bem assim a coisa, gente. Vamos pôr a mão, né? De novo, mão da consciência. E vamos analisar melhor o negócio. Não vamos nessa vibe que tem aí em internet, sei lá, em WhatsApp, só meter no palco. Porque hoje parece que tudo que é contra, pode falar um pouquinho assim do governo, pronto. Não presta mais. É uma porcaria. Até o Papa não presta mais. É esse que pode o negócio dele. Daqui a pouco a Madre de Calcutá também não presta. Se alguém lá do movimento dela fizer alguma coisa, pronto. Ela não presta. É bem assim que está funcionando hoje no Brasil. Sabe? É um absurdo e ridículo isso, né? É o clubismo, como eu sempre faço. É Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Vasco e por aí vai. É que o cara torceu, votou no cara para não perder o voto. Ah, eu vou votar no fulano para não perder meu voto. Porque se eu votar no outro, vai perder mesmo. É bem assim, né? Isso já vem desde quando eu era criança, eu escutava essas coisas. E agora parece que está pior ainda. E em vez de melhorar, né? Mas em vista da educação que o nosso povo teve durante todo esse tempo, tem que piorar, né? Não melhorar. Mas voltando lá. Então, cara, esse negócio, na minha opinião, vai virar perseguição política. Isso, cada prefeito que entra lá vai querer trocar todo mundo? Cada governador que entra vai trocar todo mundo? Não tem sentido um negócio desse, gente. Não tem sentido. Vira perseguição, cabide de emprego. Imagina? Você imagina o cara, meu, quantos cargos ele vai ter à disposição dele para trocar a hora que ele quiser? Se não fizer alguma legislação bem firme quanto a isso, cara, beleza. Eu acho que por mau desempenho, eu até entendo que tenha também. Mas mesmo assim, né? O que é mau desempenho? A gente que trabalha em empresa particular sabe como é que funciona. Não tem a ver se está indo bem ou qualquer coisinha lá, o cara é um motivo para te mandar embora. Imagina o meu governo. Você acha que não vai ser igual? Então eu acho que não sei, eu tenho minhas ressalvas, eu não concordo muito com esse negócio. Eu acho que por desempenho tinha que ter, mas tinha que ser uma coisa muito, muito grave. Porque senão vira bagunça. Já é bagunçado, imagina? Vai virar mais bagunça ainda. Essa é a minha opinião, tá? Se você pensa o contrário, escreve aí. Me fala o que você acha. Mas agora, não tem. O fato é, a perseguição política vai ter mesmo. E dependendo do político que entrar lá, cara, vai trocar todo mundo para dar emprego para a galera. Para os amigos dele. É isso que vai acontecer. Você acha bom isso? Aí os caras ficam falando mal do funcionário público, que ganham bem, que ganham mais do que o particular. Não é que ganha mais particular, cara. Para e pensa. É que o particular ganha muito pouco. O professor da escola particular ganha pouco. A tiazinha que cuida lá dos centros infantis, né? Centros infantis, tipo da creche, né? Trazendo para a realidade. A creche, sabe? Ganha menos que a prefeitura mesmo. Mas não é que o profissional da prefeitura ganha bem. É que o profissional é mal pago. O privado é mal pago. É isso. Entendeu? É isso que eu penso. Ah, o cara que trabalha no Banco do Brasil ou na Caixa Conômica ganha mais do que o cara que trabalha no Banco do Bradesco. Não é que ele ganha mais, mas não é que ele ganha bem. É o outro que ganha muito mal, cara. Nós temos que parar de nivelar as coisas por baixo. Temos que nivelar por cima. Melhorar as coisas. Procurar melhorar. Não trazer para baixo, sabe? Parece coisa de inveja isso. O cara vem o outro lá em cima, em vez de buscar ir junto, melhorar a sua vida, melhorar o seu desempenho, para ir lá para cima também. Não, ele quer puxar o cara para baixo. É mais fácil, né? Derrubar. Fica todo mundo igual aí, para baixo, por baixo. Em vez de ficar todo mundo igual por cima. Nós temos que ficar todo mundo igual por cima, não por baixo. Sei lá, tem tanta coisa que pode falar aqui, mas é isso. Queria falar da estabilidade do servidor público. Eu sou contra, né? Tipo, 80% contra, 20% ao favor, talvez, dependendo do caso. Mas eu acho que tem que se pensar muito, porque isso é muito perigoso o que vai fazer. É muito perigoso. Porque você imagina a festa que vai ser, né? Com essa política de calhada que nós temos no país, né? Não existe política honesta. Eu não conheço nenhum, pelo menos. O único que eu conheci já morreu, né? Infelizmente. Ele entrou, é um parente meu, ele entrou, ele entrou, aliás, ele saiu mais pobre do que quando ele entrou. Porque ele não roubou e não aceitava, não fez deportivo praticamente. Não, é diferente. Aí nem deu certo, né? O cara não se reelegeu porque ele era muito honesto. Fazia o que tinha que ser feito. O cara puxando o saco de vereador, com o saco de um monte de gente que tem por aí, né? Que os políticos caíram a todos. É assim que funciona o país. Infelizmente, por isso nós estamos onde nós estamos hoje, né? E aí tem gente que tá achando que o presidente é o melhor do mundo. Meu Deus do céu. Vamos pôr a mão na consciência, vai? Vamos pôr a mão na consciência, vai? Vamos pôr. Obrigado.